Que olhos tenso! Galera, hoje eu vou ensinar como mandar um ollie 180 de front Então galera, para mandar o 180 de frontside Você que está aprendendo que vai começar agora a tentar o 180 A maneira mais fácil de você começar é você que já está com o ollie treinado Aplicar o ollie, deixar o seu pé em cima do truck da frente Onde você vai firmar ele quando você cair no chão E você vai virar o resto no chão Podendo até arrastar o final Essa vai ser a maneira mais fácil de você aprender a dar o 180 Mas a maneira correta é você dar ele todo no ar No momento que você der o ollie e jogar o pé para fazer a parte de trás levantar Você já vai puxando ele o 180 Então o seu pé vai ficar de lado e você vai puxar ele nesse sentido E vai fazer com que ele vire o 180 no ar Para a galera que está começando, bota o pé logo atrás do truck para firmar ele O de trás cheio, joga o braço, trava ele e vira Vou deixar o de trás bem cheio Da frente logo atrás do truck Arma o braço, joga ele para impulsionar O segredo para mandar o 180 de front, fazer ele colar no ar É uma questão do corpo Você tem que posicionar o seu corpo como você vai dar um ollie normal Só que antes de dar o 180, você vai armar e vai jogar o ombro Vai jogar o seu ombro no sentido que está indo No momento que você estiver de frente vai ser quando você vai pisar E com o pé da frente você vai buscar ele e vai fazer ele girar o 180 Então o segredo é, joga o ombro aqui para depois pisar e completar todo o giro É isso aí galera, esse foi o vídeo de como se mandar o 180 de front Nos próximos vídeos a gente vai ensinar voltando a manobra Estou zoando, vou dar ele agora É isso aí galera, esse foi o vídeo de como mandar um 180 de front Fica de olho no canal sobre skate, quadro e manobras Valeu, até a próxima Falou